Tá abrindo o roda-moí no celular, tá abrindo o portal no celular! Tenho que levar esse ouro o mais rápido possível antes que apareça um bicho na estrada porque tá ficando de noite. O carro tá ficando ruim, preciso levar esse ouro logo! Tenho que consertar esse carro. E aí? Dinossauro, socorro! Dinossauro, dinossauro! E aí, menino? Tá com algum problema nesse seu carrinho? Não fica com medo do meu dinossauro, não. Ele não faz mal, não. Eu preciso consertar esse carro antes que os zumbis chegam na estrada porque já tá ficando de noite. Ah, ainda bem que eu sei consertar seu carro. Deixa eu descer aí pra ver se eu consigo dar um jeito. E aí, menino, qual o seu nome? Meu nome é Steve. E o que você tá fazendo nessa área aqui dos dinossauros perigosos? Mas essa área não era na área dos zumbis? É, mas parece que hoje as dimensões se encontraram. Hoje tem dinossauro e tem zumbis. Minecraft. Eu tô dando fora. Seu carrinho ficou ruim? Cadê você? Aham. Ficou ruim. Deixa eu tentar consertar aqui com a minha chave. Cadê a sua chave de fenda? Bem aqui. Ih, mas parece que o motor quebrou. Não tem mais jeito, não. Tudo que? Mas tá sentindo o cheiro de fumaça? Eu acho que deve fazer um churrasco com isso, né? É, deixa aí, senão. Daqui a pouco vai pegar fogo. Ah, foge que tá saindo. Ah, foge que tá saindo. Tá, tá saindo. Não, não. Vou sair daqui. Vou sair daqui. Deixa aí, deixa aí. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Vamos subir aqui no nosso dinossauro, vem. Vamos subir. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Corre, corre, corre. Tá pegando fogo. Tá pegando fogo. Corre, corre, corre. Ô, moço, qual é o seu nome? Eu queria saber. Porque a gente tá andando há 40 dias no deserto e a gente não tá vendo nada. Nesses 40 dias você não perguntou o meu nome? Já te falei diversas vezes. Meu nome é Owen. Ah, tá. Porque são 40 dias. Eu acho que a gente tá perdido por aqui. Eu só penso em zumbi. É, a gente não viu nada. Só vê no deserto branco. Terra vista! E olha lá, tá vendo? Tá vendo, Paulinho? Aham. Tá vendo, Toquinho? Aham. Tem um... Parece que tem uma caverna ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Peraí, 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 galerinha. Antes de chegar lá na caverna, a gente esqueceu de alguma coisa. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. De pedir like, pedir like. Se inscrever no canal, galera. É, verdade, verdade, verdade. Se inscreva no canal. E dá like. E dá like. Então vamos continuar a nossa aventura. Né, Toquinho? É, o Tarnotauro tá cansado. Vamos ir a pé em vocês. Tchau. Chegamos, chegamos. Vamos lá, Steven. O Tarnotauro tá dormindo. Oh, que legal. Chegamos numa caverna cheia de pokémons. Uma caverna. Tá todo mundo convivendo em paz. Olha lá o Pikachu. Pikachu! Eu sou seu fã, Pikachu. Pika. 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 Não vai com esse paraguai, não, tá? Ah, além do Pikachu, tem um Togepi aqui. É ovinho. É o quê? Ovinho. Ovinho? Ratatá. O que é o outro tá ali? Ratatá tá preso. Tem até um pokémon aqui de caranguejo. Que bonitinho. Depois eu vou fazer um... Mas espera aí, já estamos há 40 dias sem comer nada. Acho que eu vou caçar uns pokémons aí pra mim comer. Coxinha. Cadê a Shiba? Vem cá, Shiba. Vamos me ajudar aqui a caçar pokémon. Aqui, ó. Biscoito, coxinha. Oh, tem comida farta aqui, então não precisa nem caçar pokémon. Eu vou comer aqui. Ele tava soltando fogo nele. Tchau, Armando. Vem, calma, calma. Que Charmander que tá bravo. Calma, Charmander. Eu não vou caçar ninguém, não. Tem que comer muita comida aqui. Calma, calma. Minha coxa. Você vai pegar essa picada. Quero ser bonzinho, quero ser bonzinho. Quero comer, já com papel. Já comi, já comi, já comi, já bebi, bebi. Então, acho que... Tem um zumbi do lado. Sabe aqui. Ah, a gente... Eu sou do Minecraft, então eu não tenho sei. de tudo, né? É, eu tenho sede, tô cansado. Ratatá! Tá, Maracuta. Deixa eu dormir um pouquinho aí nessa caverna. A Ratatá tá presa. Ratatá! Ratatou? Vem, Steve. Chegou a noite, vamos dormir. Não sei se o universo da Guerra Infinita pode vir aqui, né? Porque tô com medo de Thames. Se joia significa Thames, então eu vou dormir. Vamos dormir! Carnotauro! Carnotauro! O quê? Fica de guarda aí. Se aparecer algum inimigo aí, você acabe com ele. A noite está passando. Chegou a madrugada. Cheguei aqui. Não sei onde eu tô. Oi, quem é você? Quem tá me empurrando aí? Não, foi sem querer sim, o roxo. É? Você está no universo paralelo, onde todos os universos se reúne, então é assim mesmo. Qual o seu nome, dinossauro? Não sei por que você parece um anão. Mas eu vou te falar, vou te falar. Ah, por quê? Eu vou te falar, meu anão. Eu tô com anão aqui, eu tô com anão aqui. Peraí, você não é uma não, você é um gigante. Ah, muito bem. Você é um gigante, mas todo mundo... Thanos, tá no universo. Esse aqui é o... Thanos, que nome é ele? Tá bom, Thanos é o nome. Carnotauro é o maior do que você. O quê? Quem é você? É uma formiga. Tá soltando foguinho pelas ventas. Anão feio! Então toma isso. Ah, editor, despausa aqui. Toma! Vamos chegar aqui na caverna. Acho que eu vou lançar uma... Feitiço da Manopla aqui neles. Agora eu vou me mandar. Tchau! Galerinha, agora amanheceu. O barulho é esse? Tem, tem, tem! Socorro! Socorro, meu Deus! Peraí, que eu vou ficar aqui dentro da caverna. Não posso sair, não posso sair, não. Tem nada aqui. Não tinha nada aqui. Tem sim, tem uma aranha gigante aí. Bora! Toma! Aliás, a aranha tá comendo zumbi. Gosto de abacate podre. Nossa, todo mundo com a vida em paz. O que aconteceu? Um dia pro outro, ficou todo mundo do mal. Toma essa, seu abacate podre. Até o Pikachu, o Pikachu virou um samurai. Pikachu! Pikachu! Eba, o cachorro acabou com a aranha. Socorro, socorro. E agora, e agora? E aí, todo mundo lutando? Pica! Togepi, Togepi. Paca bem, Togepi. Até o Togepi já vem, ficou de mal. Bora, Chipe. Cadê você, Steve? Zumbi Pig. Você já me escapa? Não, foi doer, foi doer. Você já me escapa? Lava! Amada, você tudo bem? Sou. Você não virou do mal, não? Não. Eu não tenho que o Thanos, o Thanos esteve aqui. Ah, foi o Thanos que esteve aqui? Sabia, sabia que tinha algum dedo do Thanos. Vambora então, vocês estão do bem? Eu sou. Então vamos, vambora. Carnotauro, olá, Carnotauro, tô vendo o Carnotauro daqui. Vem, Carnotauro, tá desmaiado aí, Carnotauro. Vem, 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 vem. A gente precisaria do meu primo T-Rex pra vir aqui, porque ele tava precisando pra carregar tudo isso. Porque tem muita coisa. Rápido, eles vão nos atacar. O Pikachu vai voltar de novo. Vamos lá, vamos lá. Precisamos do primo T-Rex. Então chama aí seu primo T-Rex. Não, pera aí. Eu liguei pra ele ontem e ele ainda não chegou. T-Rex chegou! Primo, para de fazer isso que vai assustar todo mundo. Tá bom. Então vambora. Vamos lá. Eu preciso levar essa curte pra ele. Cadê todo mundo? Pikachu! Pikachu, você agora é do mal. Você é meu amigo agora. Toca isso, Pikachu. Pikachu! Ah, enganei, Pikachu. Pikachu! Deu, nem caí, nem caí. Caí de pé. Segura essa. Ah, Pikachu! Pikachu! Nem saiu a cabeça dele. Eu não tava na java. Pikachu! Pá! Ih, morreu. Oh, oh. To vendo. Tá vendo, né? Você tá vendo isso daqui, ó? Tá vendo, tô vendo. Vou pegar, vou pegar, vou pegar. Nossa única esperança é chamar o Deus Diplódoco. Deus Diplódoco! Mas como é que você sabe disso? É o pessoal do mundo dos dinossauros? Eu vou invocá-lo. Precisa dessa joia pra invocar ele. Então chama ele, chama ele. Deus Diplódoco, precisamos de sua ajuda para derrotar Thanos. Por favor, ajude nós. Ah, tá abrindo, tá abrindo o rodamuí no céu, tá abrindo o portal no céu. Ah, tá abrindo o cara. Ah, tá abrindo o cara. Esse que é o tal de Thanos? Sim, vocês chamaram meu principal rival aqui no mundo dos dinossauros. Mas agora eu tenho a manopla. Só que tá faltando... Eu sei de tudo sobre você. Seu principal rival se chama... Se eu tivesse todas as joias na minha mandopla, eu ia acabar com você. Faltam duas. Você só tem uma mais poderosa. Ai, ai, doeu. Não tire minha beleza. Não tire minha beleza. É, acabamos com o Thanos e ele caiu no... Abismo. No abismo. Ele caiu no abismo. Lá, lá, galerinha. Agora vamos voltar para o nosso deserto e vamos andar mais 40 dias para chegar em casa. Tá falando sério? Ainda bem que eu... Tá falando sério? Tô. Ah, Pikachu virou... Corre, 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 corre. Pika, pika, pika. Pika, 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 pika. Pikachu, segura essa aí, Pikachu, segura essa. Pika, pika. Segura essa aí, Pikachu. Vambora então, vambora para o deserto. Tchau. Ei, eu ainda tô aqui. Então vamos lá, amigo. Vamos seguir a nossa rota do deserto e vambora para casa. Tchau, galerinha. Tchau. Deixa o like, se inscreve no canal. Tchau. Pera aí, no canal, no canal. É o limite do nosso mundo. O limite é esse. Estamos presos. Estamos presos, gigante, Toquinho.